Podcast Política MS fala hoje sobre eleições 2024. Pesquisa Ranking Brasil apontou os favoritos em Bela Vista entre 13 e 4 de agosto com 500 moradores. Na espontânea, Gabriel Bócia, PP, está na frente com 7,4% das intenções de votos. Dr. Jones Basso é o presidente da Câmara Municipal, está em segundo com 4,6%. Na terceira posição, aparece Ayres Cafuri, pré-candato do PSDB. Cafuri tem 4,2%, depois vem Xande Palmieri com 3,2% e Bispo com 1,20%. Sendo que 1% apontou outros nomes que não foram divulgados quais são e 78,40% dos entrevistados não sabem ou não responderam. No levantamento estimulado, Gabriel Bócia continua na frente. Ele é do PP, foi vice-prefeito, foi candidato a prefeito na última eleição, perdeu. Foi candidato já a deputado estadual. Bócia tem 26,2% na estimulada. Ayres Cafuri vem na sequência com 18%. O Ayres Cafuri é o atual secretário de Finanças do município. O Jones Basso, presidente da Câmara, vem com 16,8%. O Xande Palmieri com 11% e Bispo com 1,8% na estimulada. 26,2% dos entrevistados não sabem ou não responderam. No quesito rejeição e estimulada, o Bispo lidera. 20,4% disseram que não votam no Bispo. Seguido por Xande Palmieri com 15,2%, Gabriel Bócia com 8,6%. Jones Basso com 5% e Ayres Cafuri, a menor rejeição, 2,6%. Ele é pré-candidato do PSDB, sendo que 48,2% não sabem ou não responderam. Portanto, está aí a pesquisa para prefeito. Eleições 2024 em Bela Vista, pesquisa do ranking Brasil.